Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer mais um modelo de ponto incrível. Um ponto que fica com esse detalhe em zigue-zague na parte da frente da nossa peça. E nós podemos utilizar para confeccionar diversas peças maravilhosas com esse ponto. E se você deseja receber benefícios exclusivos aqui do canal, se torne membro! Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Assim você estará me ajudando e também me apoiando muito para trazer mais conteúdos aqui para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Então, esse ponto que nós vamos fazer hoje, ele é múltiplo de seis mais cinco. Ou seja, nós vamos fazer de seis em seis pontos na agulha até atingir aqui o tamanho da nossa peça. Depois, adicionamos mais cinco pontos para nós começarmos, então, a primeira carreira. E para fazer essa amostra aqui no vídeo com vocês, eu vou trabalhar com vinte e três pontos na agulha. sendo dezoito pontos múltiplo de seis, mais cinco pontos, ficando com vinte e três no total. Depois de colocar todos os pontos na agulha, nós vamos começar, então, a primeira carreira do nosso ponto. Vamos tirar o primeiro deles sem trabalhar. E agora, nós vamos fazer aqui três pontos em ponto tricô. Os próximos três pontos nós vamos trabalhar em ponto meia, fazendo dois pontos no mesmo lugar, dessa forma aqui. Então, nós ficamos com o início da carreira, dessa forma. Agora, nós vamos repetir três pontos em ponto tricô. E três pontos em ponto meia, fazendo dois pontos no mesmo lugar. Três pontos em ponto tricô. E agora, nós fazemos os três pontos, fazendo dois pontos em cada um deles. Finalizamos todos os pontos em ponto tricô. Na segunda carreira do nosso ponto, nós vamos tirar o primeiro deles sem trabalhar. Vamos fazer agora três pontos em ponto meia, dessa forma, como eles se apresentam. Então, esses três pontos que nós temos aqui, que nós fizemos dois em cada um de base, nós vamos apenas tirar da agulha, dessa forma, passando pra outra agulha, esses três pontos, com o fio para o outro lado. Agora, nós vamos passar novamente pra outra agulha, esses três pontos. Vamos pegar esse terceiro ponto e passar por cima desses outros dois, deixando na agulha. Agora, nós vamos trabalhar esses dois pontos em ponto tricô, dessa forma. Então, a repetição da carreira vai ser sempre essa. Três pontos em ponto meia. Vamos desmanchar esse segundo ponto que nós temos aqui no mesmo lugar. pegar. Então, nós pegamos esses três pontos, tiramos da agulha, desmanchando aquele segundo ponto. Vamos agora passar pra outra agulha, esses três pontos. Pegando o terceiro, nós vamos passar por cima desses dois. E trabalhamos agora dois pontos em ponto tricô. Repetimos assim até o final da carreira. Para finalizar a carreira, nós vamos fazer três pontos em ponto meia. E o último ponto de todas as carreiras, nós vamos trabalhar em ponto tricô. Na terceira carreira, nós vamos trabalhar tirando o primeiro sem fazer. Esses três pontos, nós vamos trabalhar agora em ponto meia. Dessa forma. Agora, nós temos aqui aqueles três pontos com aquela laçada. Então, agora, esse terceiro ponto, nós passamos por cima desses dois. E trabalhamos os dois pontos em ponto meia. Deixando esse ponto aqui na agulha. Fazemos três pontos em ponto meia. Vamos pegar esse terceiro ponto. Passamos por cima desses dois. E trabalhamos eles em ponto meia. Repetimos assim até o final. A quarta carreira do nosso ponto é bem simples. Nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer. E todos os outros nós vamos trabalhar em ponto tricô. Incluindo essas laçadas, tá? Então, nós trabalhamos aqui ponto tricô. Nessa laçada, nós também trabalhamos o ponto tricô. Então, nós vamos lá. Na quinta carreira, nós vamos trabalhar agora tirando o primeiro ponto sem fazer. Vamos fazer agora os três pontos em ponto meia. E esses três pontos aqui, nós vamos trabalhar os dois pontos no mesmo lugar. Então, aqui fazemos ponto meia e mais um ponto meia no mesmo espaço. No próximo também. E no próximo. Três pontos em ponto meia de intervalo. e repetimos os três pontos com dois pontos em cada um. E aí E aí Agora a sexta carreira nós tiramos o primeiro ponto sem trabalhar. Vamos fazer três pontos em ponto tricô. Com o fio para o outro lado nós vamos tirar esses três pontos aqui desmanchando aquele segundo ponto que nós fizemos. Passamos para outra agulha. Pegamos o terceiro ponto. Passamos por cima desses dois e fazemos dois pontos em ponto tricô. Três pontos em ponto tricô. Desmanchamos esses três pontos. Passamos para outra agulha. Pegamos o terceiro ponto e trabalhamos dois pontos em tricô. Tchau. 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 Agora na sétima carreira nós vamos trabalhar tirando o primeiro dele sem fazer. três pontos em ponto meia. Esse terceiro ponto que nós temos aqui nós vamos passar por cima desses dois e fazemos ponto meia. e essa será a repetição dessa carreira. Tchau. 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 Na oitava linha nós tiramos o primeiro ponto sem fazer. e todos os outros nós trabalhamos em ponto tricô. tchau. Tchau. E agora? Um, dois, três. Finalizamos oito linhas do nosso trabalho e esse ponto vai ser formado sempre pela repetição dessas oito linhas. Então, agora nós vamos repetir exatamente o que fizemos na primeira carreira, tá? Então, repetindo a primeira, depois a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, tudo de novo, tá? Quem quiser voltar o vídeo, tiver com dúvidas, pode voltar o vídeo e repetir aqui as carreiras da forma que nós fizemos lá no início, tá? Então, a primeira carreira, nós tiramos o primeiro ponto sem fazer e trabalhamos três pontos em ponto tricô pra nós ficarmos com esse desenho aqui. Depois, fazemos os três pontos com dois pontos em cada um deles. Agora, repetimos os três pontos em ponto tricô. Então, dessa forma, nós seguimos repetindo de oito em oito carreiras até o final da nossa peça. E nessa amostra um pouco maior que eu fiz aqui pra vocês, mostrei lá no início do vídeo também, fica muito bonito esse ponto. Pra nós trabalharmos um cachecol, uma gola, também podemos fazer aqueles cachecóis com touca, tá? Vai ficar muito bonito. Podemos fazer também uma peseira de cama, capas de almofada, blusas, cardigãs, enfim. Uma diversidade enorme de trabalhos incríveis com esse ponto maravilhoso nesse formato zigue-zague aqui na frente. Do outro lado, a nossa peça fica com esse desenho, fica bem certinho também. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!